Este é o momento de agradecer a todos os que durante mais um ano contribuíram para que a Fundação José Francisco de Souza realizasse diversos importantes atos e ações em benefício de Itaboranga e do Vale. Jornalismo, cultura, educação, informática e informação, saúde, meio ambiente, a luta por obras públicas e a solução para problemas urbanos e rurais, direito social e previdenciário, alimentos, a busca por justiça e por um lugar ao sol na vida de cada um. Foram muitas pessoas beneficiadas e ao fim de mais um ciclo é toda a sociedade e região que ganham com o trabalho da entidade. Nosso agradecimento à advogada Lolosa Figueiredo, uma das principais voluntárias e contribuinte, ao advogado José Leite, a empresa LG Net, a farmácia do Lula, a clínica Santa Lúcia, a policlínica Nossa Senhora da Conceição de Pereivaldo e Neide, a Inovapel Papel Papelaria de Ronaldo Paiva Nunes, ao lojão Rio do Peixe, ao semarco dos irmãos Márcio, Marcelo, Massilho e Maciele, a Só Frangos e demais contribuintes diretos e indiretos, parceiros, voluntários e diretores. A todos, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto